Música Os pés seguem firmes, as mãos tateiam e encontram. O caminho não é fácil, mas desistir nem pensar. Tá com medo? Não. Vai desistir? Também não. Música E a fila não para de crescer, pois para essa turminha pra lá de especial, o turismo de aventura já é o mais gostoso lazer. É o que eu costumo sempre dizer, a gente é cego, surdo, mudo, mas a gente também gosta de se divertir, como todo mundo. Música Um circuito de arborismo igual ao da cidade de Socorro, no interior de São Paulo, foi construído no quinto salão de turismo Roteiros do Brasil. A ideia é mostrar que a acessibilidade deve estar presente até na hora da diversão. Tem pessoas que têm mais medo, a gente vai acompanhando. Então essa pessoa se sente com uma segurança a mais. E todos estão convidados a aventurar-se por caminhos desconhecidos. Uhul! Os destinos de aventura estão espalhados por todo o país e por toda a feira, mostrando que turista gosta mesmo é de um desafio. Quem quer desafio e aventura tem que passar aqui no quinto salão de turismo Roteiros do Brasil. Não vai se arrepender. Música 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 Música